Você acha do Stylish no Street? Eu ouvi uma galera, uns comentários comparando a Marvel. Eu tinha esquecido que Marvel, ironicamente, apesar de ser o jogo loucão que é, é um jogo muito fácil de se jogar, porque é tipo o ABCD, né? Os controles naquele jogo. Só que eu vi que o Stylish consegue ser pior que o Stylish do Stylish mesmo, do Guilty Gear. Se bem que... Não, como que é no Blast? Não é Stylish, tem outro nome, não é? Ou é Stylish? Mas é bem nerfado, porque tem várias macros de especial, só que é só 4 botões... Não, 4 botões minto. Não, não é 4 botões. É 3 botões, fraco, médio, forte e 1 quarto especial, né? Que é tipo pra fazer adug, pra fazer pepet bug e essas coisas, né? Só que o fraco, médio e forte falaram que não é consistente se vai sair soco ou se vai sair chute. Maluco, aquilo ali é modo RNG, como você joga com aquilo? Vai ser o Stylish que vai ser notável se o cara conseguir ganhar alguma coisa com aquilo. Isso, pra mim, é mais Stylish que o padrão. Então é bizarro. Será que perder metade de moveset no Compensa tem Shoryuk de um botão? Grand Blue tem Shoryuk de um botão. E é muito utilizado, porque... Qual que foi a mentalidade que eu vi? Tipo, ah, você fica no cooldown, só que o cooldown... Você não dá, acho que é 5 segundos o cooldown do Hory. E, mano, se você tá subindo de 5 em 5 segundos, você tem certos problemas. Alguém chama o LR aí. Mas, sei lá, eu tô achando bem limitado esse modo. Não sei se vai virar ou não. Eu queria... Eu quero ver ele, de fato. Eu gosto de brincar com esses modos assim. E por ser modo separado, eu prefiro que seja modo separado do que Rush Combo de Koffy ou os Auto Combo lá do Melt. Porque isso atrapalha. Agora, não. Eu quero jogar no modo... No modo Stylist. Vai lá, fio. Seja feliz. Tomara que não tenha penalidade de defesa ou coisa do tipo. Tem suas penalidades. As penalidades é essa questão de botão. Do Blast você perde RC. Do Guilty você toma mais dano. Interessante. Eu gosto dessas ideias. Eu queria que tivesse no Strive. Strive que é o jogo do... De quem não sabe jogar. Do pessoal babão. Cadê a porra do Stylist? Eu queria Stylist naquilo. Estranho. Auto Combo do Melt. O problema do Auto Combo do Melt, Kotal, é que afeta do mesmo jeito que o... Ah! O Stylist do... Do Guilty. Perdão. Não. O Stylist do... Deixa eu pausar isso aqui que eu vou morrer aqui. Eu não quero morrer e perder esse dinheiro, não. O Stylist do Guilty, ele tem um problema que você perde rotas. Isso que é o foda. Tipo, sei lá. Eu sei daí no 2K, 2S, você não consegue fazer no Stylist. Se você fizer isso, independente do botão que você apertar, vai ser 2K, 6P. Que é a rota da moça. Mas se por algum acaso você não quisesse fazer isso, você não tem outra opção. Que esse que é um problema, é o mesmo problema que acontece no Melt. Lá é AAA, BB, alguma coisa assim. Só que chega num ponto que você não consegue trocar. Por mais que você aperte outro botão. Isso eu não gosto. E... Beleza. No Guilty ainda é uma opção. Se você não quer usar aquilo ali, você não usa a opção. Joga no modo normal os GG's. Mas no Melt você não tem como correr disso. Isso que é foda. Isso eu entendo a crítica de quem critica o negócio nisso aí. Ah, tem modo de você apertar o botão que nem um maluco e o cara faz auto-combo? Caguei. Tô apertando pra auto-combo, você tem certos problemas a resolver aí. Mas esses modos sempre existiu. Eu achei essas coisas mais interessantes que tem a galera que... Ai não, botão de defesa. Ai não, auto-combo. Que os caras ficam assim. Eu não ligo. A menos que o negócio seja num ponto que, tipo, afeta o jogo de quem tá... Sei lá, é muito... Muito absurdo o negócio. Geralmente não é. Mas... Enfim. Vai ter alguém no Modern que... Não, que vá ganhar. Mas Top 8. Top 8, pelo menos? Então, isso que é foda. Tipo... É isso que eu reclamo desse modo. Muita gente se... Pessoal que... Dos chorão de combo que reclamam. Ah, eu não consigo fazer combo, por isso que eu não consigo jogar. Não é o combo que é o seu problema. Você consegue jogar um jogo muito básico. Com combo de 2, 3 hits. Combo que é tipo... Sei lá, PK-SHD. Combo do Stripe. SSH especial. Com isso aí você consegue ir longe. Se você tiver o resto do fundamento. Aprender esse fundamento... É, detalhe. Esses combos aqui você aprende em 5 minutos. Aprendeu isso... Você vai conseguir fazer consistente. Que é 2 botão. E vai pro online. Que o resto é jogar o jogo neutro. Nas palavras... Nas melhores palavras do boy. É... Esses stylish aí... Vai facilitar um pouco de você poder focar no jogo neutro. E... Teoricamente você vai ter combos consistentes. Eu acho que você conseguir aprender isso sem ter que aprender os combos de fato. Combo básico vai muito longe em qualquer jogo de luta. E tudo isso pra dizer o que? Quem chegar longe nesses jogos com esses modos aí facilitado... É... O problema... O problema... A fraqueza deles não vai ser combo. A força deles vai ser o neutro. Porque combo... É a coisa de... Aprender um combo de 5 minutos ali... Você já tem a mesma capacidade que você teria com esse modo. Minha opinião. Talvez... A existência de um modo assim vai fazer a pessoa perder o medo de jogar. E jogar um negócio de fato. E se expor ao jogo. É... Missão cumprida com esses modos aí. Mas sei lá... Acho que rola um choro desnecessário. O... Engraçado. O jogo de luta é o único jogo onde se tem a cultura de tipo... Jogar assim o jogo. Jogar desgraçadamente... Tendo uma convulsão no controle. Nenhum... Nenhum outro jogo acontece isso. Alguém faz isso em jogo de tiro. Alguém faz isso em jogo de... Sei lá... Estratégia. Não. Jogo de luta... Por... Por certas razões também. Ninguém gosta de ficar no canto apanhando. É que nem tipo... Se eu colocar alguém no canto e meter o soco nele. Vai ter uma hora que a pessoa vai começar a rodar. Tentar acertar o vento que seja. Eu acho que acontece isso com jogo de luta também. Mas mesmo assim é o único tipo de jogo. O único gênero que eu vejo. Que tem essa cultura de esfregar a cara no controle. E se você ficar aqui. Só segura pra baixo e tal. Sobrou um botão. Você aperta ali e tenta punir. É muito mais sólido que isso. Tudo bem que na loucura você ganha até de cara que... Teoricamente sabe jogar, né? Eu quero aprender o saco combo. Trausar em você na ranked. Então. Você vai passar pra aprender o tal do saco combo lá. Que eu nem sei qual que é. Mas eu sei que o homem tem a fama disso. Você vai passar... Uma semana trein... Não jogo filha da puta. Treinando... Pra talvez acertar o combo. Se a situação ideal que você treinou aparecer. Nos outros 90% do tempo da luta. Você vai tomar no cu e vai morrer. Não era melhor você ter aprendido o fefo combo. Que é botão especial. E acertar essa porra e me causar danão. E depois passar a outra uma semana que você ficou treinando essa bosta desse combo. Treinando como que joga de fato. Será? Mas será? Eu não sei.